Hi guys, how are you doing? E aí galinha, tudo bem? Todo domingo eu trago um vídeo que é algo mais pra descontrair. Então esses vídeos geralmente não são em português e inglês porque geralmente são sobre assuntos polêmicos e aí em português já dá um vídeo longo, imagina se eu for colocar em inglês. Porém eu gostaria de pedir pra vocês dar uma olhadinha nos meus outros vídeos. Eles são bilíngues, português é em inglês. E é legal que dá pra você trabalhar bastante o seu listening. Esse vídeo de hoje é sobre os motivos que os Estados Unidos estão saindo do Afeganistão. Primeiro eu gostaria de me apresentar, meu nome é Bruna Guzmão, eu sou jornalista, professora, tradutora, intérprete e guia de turismo internacional e no momento estou fazendo um mestrado aqui na Califórnia em formação de professores de língua inglesa. Muita gente hoje em dia quer dar palpite sobre tudo. A gente fala que hoje nós temos aí os especialistas de internet. Por que que eu acho que eu estou apta pra falar sobre isso? Primeiro que eu sempre menciono as minhas fontes na descrição do vídeo e esse vídeo vai ser igual, então todas as fontes eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. E segundo que como jornalista em 2001 eu estava na faculdade de jornalismo, eu estudei bastante sobre isso, desde então eu tenho estudado bastante. Em 2001 eu estava visitando aqui a Califórnia e eu tinha acabado de voltar pro Brasil quando aconteceram os atentados e desde então eu me interessei muito sobre os atentados do 11 de setembro, sobre essa guerra ao terrorismo e sobre o extremismo político e religioso em alguns países do Oriente Médio. Então eu li muito, eu estudei muito a respeito. Eu vou separar esse vídeo em duas partes. A primeira parte trazendo um background, trazendo mais informações sobre como começou o Talibã. E aí a segunda parte, a minha opinião baseada em algumas informações. Primeiro, o Talibã, vale relembrar que o Talibã é um grupo extremista político-religioso que surgiu em 94. Ele começou a se formar no final da década de 80, quando a Rússia tinha invadido o Afeganistão e aí os Estados Unidos ajudaram esses grupos extremistas, incluindo o Talibã, que ainda não se chamava Talibã na época, a combaterem a Rússia e inclusive dando armamento para eles. E aí em 94 o Talibã se formou e eles resolveram que eles iam mudar totalmente o país. Em 96 eles tiveram a tomada do controle do Afeganistão e eles basicamente, eles são bem, como a palavra já diz, extremistas. E aí eles tiveram o controle do Afeganistão e de várias regiões ali do Oriente Médio por muitos anos. Até que em 2001 houve os atentados às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que foi orquestrado pela Al-Qaeda, um outro grupo extremista religioso. Porém, o Talibã, ele foi acusado de estar ajudando o Osama Bin Laden, que foi quem orquestrou esses atentados. Então, o presidente dos Estados Unidos na época, o Bush, o Bush filho, ele foi e invadiu o Afeganistão, dizendo que, ah, vocês, Talibã, estão ajudando a encobertar o Osama Bin Laden, então a gente vai invadir aí. Então, os Estados Unidos, eles invadiram o Afeganistão quatro semanas após os atentados das Torres Gêmeas. Um livro que eu li, que pra mim é o livro mais completo sobre o atentado das Torres Gêmeas, ele se chama 102 Minutos. É um livro sensacional, que ele conta desde muito tempo atrás, quando começaram a mudar as regras pra construção civil dos arranha-céus. E, assim, é completo, não tem nem como eu explicar, gente. É assim, se você quer saber sobre o atentado, sobre antes e durante os atentados, principalmente, todas as mensagens de voz, todas as conversas de telefonia, de telefone, de rádio, estão nesse livro. É sensacional. Leiam, imperdível, se você quer saber mais sobre o 11 de setembro. Outro documentário que eu sugiro pra vocês, aí esse é pra vocês entenderem sobre o surgimento do Talibã e dessas frentes extremistas, religiosas e políticas que surgiram no Afeganistão. Eu sugiro que vocês assistam o documentário do Michael Moore, Fahrenheit, 11 de setembro. assistam isso que fala bastante sobre a família Bush, os laços que eles tinham com a família Bin Laden, antes até dos atentados e durante, enfim, vale muito a pena pra vocês entenderem bastante sobre o Talibã também e sobre o Osama Bin Laden e sobre os laços aí de interesses que existiam entre a família Bush e a família do Osama Bin Laden. Além disso, eu sugiro que vocês assistam alguns vídeos, eu vou colocar aqui na descrição, dois vídeos do Henry Bugalho, que é um filósofo brasileiro e também escritor, morou nos Estados Unidos, hoje ele mora na Espanha. O estudo dele é sobre grupos extremistas políticos, então eu sugiro que vocês assistam esses dois vídeos pra vocês entenderem melhor também sobre o que é o Talibã e o surgimento do Talibã. Além disso, eu vou colocar um vídeo em inglês aqui também, contando a história do Talibã, que é um vídeo da Al Jazeera. Agora, um livro que eu sugiro pra vocês lerem, pra vocês entenderem melhor sobre o Talibã é o livro da Malala, que a gente sabe, a Malala foi a pessoa mais jovem no mundo a ganhar um prêmio Nobel da Paz. Em 2012, ela sofreu um atentado, o Talibã tentou matar ela porque, simplesmente pelo fato dela estudar, porque o Talibã, entre as várias regras que eles colocavam rígidas, é de que as mulheres não podiam estudar e tem que usar véu o tempo inteiro, aquele burca, e que você não pode ter televisão, não pode ouvir música em casa, eles são contra... Inclusive, no livro dela, ela conta bastante como mudou quando o Talibã chegou na região dela e o que eles fizeram e como as coisas foram piorando até que ela sofreu o atentado. Esse outro que eu vou indicar não é pra você saber sobre o Talibã, mas pra você também entender sobre movimentos extremistas religiosos na região do Oriente Médio, que se chama O Filho do Hamas. Esse livro foi escrito pelo filho do fundador do Hamas e você vai entender bastante sobre... Ele traz um aprofundamento muito detalhado da história da guerra entre Palestina e Israel. Saindo um pouquinho da área do Talibã e da Al-Qaeda, mas também pra vocês entenderem um pouquinho sobre esses movimentos extremistas religiosos. Outra pessoa que eu indico, e eu vou colocar aqui alguns vídeos, só que esses vídeos são em inglês, com algumas entrevistas, com a Nadia Murad. A Nadia Murad, ela é uma ira iraquiana que o Estado Islâmico invadiu a casa, invadiu a cidade dela, devastaram a cidade dela. Ela, por três meses, ela foi feita refém, escrava, né, sexual. Foi feita refém, passou por coisas assim que você não consegue nem imaginar e assim, você ouvindo ela detalhar, é assim, de passar mal. Depois de três meses, ela conseguiu escapar e hoje ela é uma ativista e ela também ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Bom, depois de eu ter lido tudo isso, de eu ter me informado, e isso desde 2001, esses livros que eu tenho lido, essas informações que eu tenho visto, quais são os motivos que eu, Bruna, acho que os Estados Unidos estão saindo do Afeganistão? Primeiro, a questão da grana, né? Os Estados Unidos, eles gastaram quase 3 trilhões de dólares desde 2002 até 2020 no Afeganistão, combatendo o terrorismo e também com infraestrutura. Também a questão das mortes, foram muitos soldados que morreram, muitos mesmo. Eu mesmo, semestre passado, eu dei aula aqui nos Estados Unidos pra sexta série e tinha um menino, assim, gente, foi de parte o coração. E o menino mostrou a foto do pai e falando que ele não conhecia o pai porque o pai morreu no Afeganistão combatendo, né, o terrorismo e ele era recém-nascido e o pai nunca chegou a conhecer ele. E ele, assim, me contando, chorando aquilo, eu fiquei, assim, com nó na garganta. Eu tenho um amigo que, ele lutou no Iraque, esse cara estudou comigo quando eu morei aqui em 98, 99 e ele se matou. Então, assim, tem muitos soldados que morrem e tem muitos soldados que voltam com um transtorno pós-traumático, que eles acabam entrando em depressão, se matando, é bem complicado, assim, e são traumas muito grandes que essas pessoas passam na guerra. Além disso, a pressão popular, forçando os Estados Unidos a saírem do Afeganistão. A maioria das pessoas é muito contra os Estados Unidos invadir países e fala que os Estados Unidos adoram invadir o país dos outros e muita gente fazia pressão pra sair, tipo, pô, faz 20 anos que vocês estão lá, cara, deixa o povo viver. Então, muita coisa também da pressão popular. A minha opinião, eles fizeram certo? Não. Na minha opinião, eles foram totalmente errados, foi um fracasso essa saída. Ah, é culpa do Biden? Ah, é culpa do Trump? A culpa foi uma sucessão de erros, não só do Trump, que assinou esse contrato, esse acordo com o Talibã, como também do Biden, que fez essa saída, que pra mim foi super vergonhosa, como também dos outros presidentes, dos presidentes anteriores, que faz 20 anos, né, que os Estados Unidos estão lá. Então, não é culpa de um só presidente. Muita gente fala que os Estados Unidos é um país egoísta que só pensa no próprio umbigo, e que agora eles estão saindo e ligando o que se foda pra os afegãos que estão lá. Eu concordo em partes, sim e não. Primeira coisa, gente, eu moro aqui nos Estados Unidos, é óbvio que eu amo esse país. Isso não quer dizer que eu vou defender eles o tempo inteiro. Mesma coisa o Brasil. Eu amo o Brasil, isso não quer dizer que eu vou defender o Brasil o tempo inteiro. Eu acho que a gente tem que saber separar o que é certo, o que é errado. É igual se eu tenho um membro da minha família, eu amo esse membro da minha família, mas se ele faz algo errado, eu vou falar, cara, você fez algo errado. Me desculpa, mas certo é certo, é errado, é errado. É a mesma coisa o país que eu moro. Eu amo, eu amo, mas assim, a gente tem que ser realista. Tem coisas boas e ruins. Os Estados Unidos, eu acredito que as pessoas, a maioria, claro que tem gente FDP aqui, claro, como no Brasil tem. Eu acho que o americano, ele é menos egoísta que o brasileiro. Morando aqui, gente, pra vocês terem ideia do tanto de gente que já me ajudou, assim, às vezes até trazendo compra, eu tô levando compra pra dentro da minha casa. Se o meu vizinho vê que é um monte de compra, ele vem e oferece pra me ajudar. É, assim, coisas assim pequenas. Quando eu morei aqui em 98, 99, eu fui com a igreja construir casas populares no México. E aí eu descobri que todo ano eles fazem isso, até hoje eles fazem isso. Então, os Estados Unidos, todo ano eles vão pro México pra construir casas populares. Agora mesmo, tá tendo o terremoto no Haiti. Hoje, eu tava ouvindo a coletiva de imprensa, os Estados Unidos tavam falando o que que eles tão mandando. Ajuda humanitária, médicos, enfermeiros, eles tão mandando lá pro Haiti. Então, assim, eles ajudam outras pessoas e quem mora aqui, eu vejo que eles ajudam muito mais ao próximo do que no Brasil. No Brasil, se a gente ver duas pessoas brigando na rua, é muito difícil a gente se meter ou ligar pra polícia. Aqui, nós, as pessoas sempre tentam se ajudar. Assim, eu tenho inúmeros casos, inúmeros exemplos, que se eu for contar, aqui eu vou passar pelo menos uns 15 minutos só contando os exemplos. mas, assim, nesse quesito, no quesito político, sim, eu acho que os Estados Unidos são extremamente egoístas e eles só pensam politicamente, economicamente, eles só pensam no próprio umbigo. Então, muitas vezes, assim, eu percebo isso. Eles deveriam ter ficado? Sim, eu acredito que eles deveriam ter ficado. Eu acredito que o... a fala do Biden na coletiva de imprensa foi muito infeliz quando ele falou assim, a gente não vai ficar numa guerra que não é nossa e uma guerra que nem os próprios afegãos querem ficar. Primeiro que eu acho que a guerra é dos Estados Unidos, sim, não foi os Estados Unidos que criou o Talibã, mas foi os Estados Unidos que alimentou e ajudou a financiar o Talibã no início e por isso que eles cresceram tanto. E, além disso, não é uma guerra agora, nesse momento, mas era uma guerra americana alguns anos atrás e com certeza se eles não fizerem nada agora vai crescer, a gente sabe que o Talibã vai crescer, vai tomar força e cedo ou tarde vai cometer atentados terroristas contra os Estados Unidos de novo. Então, assim, você está deixando a cobra crescer de novo e aí quando ela estiver com várias cabeças vai ficar muito mais difícil você cortar as várias cabeças do que você cortar uma só agora. Então, eu acredito que eles não deveriam ter saído, mas de novo, essa é a minha opinião baseada na minha vivência de vida e baseado nesses estudos que eu estou colocando aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me fala aí se vocês concordam, não concordam e por quê? Sempre com educação, por favor, sem ofensas, se não, se tiver ofensas eu acabo deletando as mensagens porque a gente já tem ódio demais nesse mundo. A gente precisa promover o senso crítico sem ódio e com tolerância.